Fala galera, agora nós vamos revisar aqui alguns pontos dentro da nossa aula de Dermatologia 2. Começando aqui por essa questão, uma questão que aborda a questão de enxertos, de cirurgia dermatológica, que a gente vai revisar com essa questão da PUC do Rio Grande do Sul de 2021. Mulher, 26 anos, chega à Unidade de Pronto Atendimento Médico com histórias de ferimento por arma branca em região frontal, com uma hora de evolução. Exame físico sem outras alterações. A paciente é encaminhada ao tratamento cirúrgico. Devido às dimensões da perda de subcutâneo, o cirurgião indica enxertia de pele. Em relação ao caso clínico, afirma-se. Afirmativa 1. A sobrevivência do enxerto de pele no novo local requer um leito receptor de ferida vascularizado. Afirmativa 2. A sensibilidade nunca retorna ao longo do tempo. Alternativa 3. Os enxertos de pele de espessura total incluem a epiderme e toda a DER. Estão corretas as afirmativas. Então, a gente vai julgar as alternativas como verdadeira ou falsa para ver qual que é o nosso gabarito. Vamos voltar aqui nas alternativas. Alternativa 1. Fala o seguinte. Sobrevivência de enxerto de pele no novo local requer um leito receptor de ferida vascularizado. Com certeza, para existir vida nos tecidos, a gente precisa de vascularização, a gente precisa de sangue. Então, a alternativa 1 está corretíssima. A gente precisa, né, para que esse enxerto, ele seja colocado e ele seja bem aplicado, a gente precisa de um leito receptor bem vascularizado. Alternativa 2. Fala o seguinte. A sensibilidade nunca retorna ao longo do tempo. Nunca é uma palavra muito forte, né, gente? A gente não pode falar isso. Dificilmente retorna, demora um tempo, mas nunca é muito forte. Então, a alternativa 2 está errada. E a 3. Fala o seguinte. Os enxertos de pele de espessura total incluem a epiderme e toda a DER. Sim, justamente o conceito aí de enxerto de pele total é que tem a pele total, epiderme e DER. Esteja ali até o subcutâneo. Então, nosso gabarito aqui, alternativa 1 e 3, elas são verdadeiras. Nosso gabarito, alternativa B. Então, CCQ, saber que o fechamento do tipo enxerto, o leito vascularizado é receptor e que o enxerto total tem como componente derme e epiderme, ou seja, todos os componentes aí da pele. Uma questão da USP de 2020. Mulher de 43 anos com diagnóstico de melanoma nodular em antebraço esquerdo, Breslow de 2.1 mm, foi submetida à cirurgia de ampliação de margem seguida de pesquisa de linfonodo sentinela em axila esquerda, cujo resultado estipatológico foi positivo para a presença de melanoma. Foi indicada cirurgia para linfadenectomia axilar esquerda, que demonstrou o cometimento de dois linfonodos dos nove encontrados. Como deverá prosseguir o tratamento dessa paciente? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui. A gente tem um Breslow de 2.1 mm, que é um Breslow que a gente precisa considerar, um Breslow grande, digamos assim. Além disso, ela fez a ampliação de margem, que tá correto, fez a pesquisa de linfonodo sentinela que eu tenho que fazer aqui pra esse Breslow. E aí ela teve dois linfonodos acometidos dos nove encontrados. E aí a gente chega num ponto aqui que a gente tem que classificar esse melanoma. Então, a gente vai classificar esse melanoma, o melanoma estadio 3. E a partir daí, o que a gente vai dar de conduta? Ela já fez ampliação de margem, que ela precisaria fazer pelo Breslow, já fez linfonodo sentinela, que ela precisaria fazer, veio acometido, ela já fez a linfadenectomia, já fez a retirada ali dos linfonodos. O que que eu vou fazer pra ela agora? O próximo passo aqui. Gente, vamos lá. Alternativa A. Seguimento clínico com exames de imagem. Alternativa B. Linfadenectomia axilar direita. Alternativa C. Radioterapia axila esquerda. D. Quimioterapia com dacarbazina. Então, gente, olha só, eu já fiz muita coisa pra esse paciente. Já fiz ampliação de margem, já fiz pesquisa de linfonodo sentinela, já fiz linfadenectomia. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o acompanhamento clínico e vou fazer os exames de imagem até pra eu estadiar melhor essa paciente. Então, eu vou fazer alternativa A. Seguimento clínico com exames de imagem. Não vou fazer a linfadenectomia do outro braço, né, não tá indicado. Até então, é uma lesão que tá ali localizada, que foi adequadamente tratada. Não vou fazer radioterapia agora e não vou fazer a quimioterapia com dacarbazina, certo? O que eu preciso aqui é de exame de imagem pra estadiar melhor essa paciente, entender melhor e fazer um segmento clínico até então. Ao qualquer sinal de recidiva ou de evolução, de sistematização da doença, eu sigo aí os meus próximos tratamentos. E aí eu posso considerar, sim, depois a quimioterapia. Se tiver uma recidiva local, posso considerar radioterapia. Mas, a princípio, o segmento clínico com exames de imagem. Então, se você quer saber que a observação clínica é uma das condutas para o melanoma em estágio 3. Então, eu já fiz várias condutas. A próxima, que seria o segmento clínico e os exames de imagem, certo? Próxima questão, questão do ABC de 2021. Sobre o câncer de pele, assinale a alternativa errada. Alternativa A. De todas as neoplasias malignas diagnosticadas no mundo, o câncer de pele não melanoma é o tipo mais frequente em ambos os sexos. Alternativa B. Os principais tipos de câncer de pele no Brasil são os tipos não melanoma, o carcinoma de células escamosas e o carcinoma base celular. Alternativa C. Os principais fatores de risco para o câncer de pele são a exposição prolongada ao sol, raios ultravioleta, principalmente na infância e na adolescência, exposição a câmaras de bronzeamento artificial e história familiar de câncer de pele. Alternativa D. O melanoma é caracterizado por uma lesão nodular elevada, perolácea e com telanjectasias das bordas. Alternativa E. A espessura do melanoma é a chamada medida de Breslow e tem forte correlação com o prognóstico. Lembrando aqui, é uma questão importante, que ela quer a errada. Então, a gente vai olhar aqui qual que está errada. Então, vamos começar aqui a analisar as alternativas. A alternativa A fala o seguinte. De todas as neoplasias malignas diagnosticadas no mundo, o câncer de pele não melanoma é o tipo mais frequente em ambos os sexos. Sim, com certeza está certo. É o tipo mais frequente mesmo, é o câncer de pele não melanoma. Alternativa B. Os principais tipos de câncer de pele no Brasil são os tipos não melanoma, graças a Deus, que são os tipos não melanoma, porque se fosse melanoma, a gente ia estar numa situação difícil. Então, graças a Deus, são os tipos não melanoma. Está certo. Alternativa C. Ela também está correta. Então, principal fator de risco para câncer de pele. Exposição solar, principalmente em idades mais precoces. Exposição à câmera de bronzeamento artificial, que inclusive são proibidos. E história familiar, história familiar de câncer de pele. A alternativa E. Vamos pular a D. Espessura do melanoma é chamado Breslo. Sim, está certíssimo. E tem forte correlação com o prognóstico. O Breslo é o principal fator prognóstico atualmente para a classificação dos melanomas. Então, está certinha. E a alternativa D é a que está errada aqui, que fala o seguinte. O melanoma é caracterizado por uma lesão nodular, elevada, perolácea, com telanjectasias nas bordas. Errada. Qual que é essa lesão? Qual tipo de neoplasia de pele que ela é nodular, elevada, perolácea, com telanjectasias? Gente, é o carcinoma baso celular. Então, não é o melanoma. O melanoma, a gente vai pensar lá no ABCDE, uma lesão pigmentada, assimétrica, que tem as bordas diferentes, tem várias cores na mesma lesão. Eu vejo que é uma lesão assimétrica, feia, que tem uma evolução importante aí ao longo do tempo. Então, aqui não é melanoma. Aqui, na verdade, essa descrição é de um carcinoma baso celular. Então, está errada a alternativa D, saber que melanoma se apresenta como uma mácula ou placa elevada, hiperpigmentada, desculpa, que tem pigmento. Então, melanoma você vai associar na sua prova com pigmento. Aqui, era uma descrição de um carcinoma baso celular. Errado. A próxima questão fala o seguinte. Pode-se afirmar que o carcinoma baso celular. Alternativa A, neoplasia mais comum em crianças, apresenta frequência decrescente em pessoas com mais de 50 anos. Alternativa B, está relacionado, na maioria das vezes, à radiação ultravioleta, em particular ao espectro UVA. Alternativa C, para avaliação do risco de surgimento do mesmo, considera-se somente o acúmulo da radiação durante toda a vida e não a somatória de episódios de exposição intensa e intermitente, mesmo resultantes em queimadura. Alternativa D, a presença de lesão friável que não cicatriza ou que sangra com frequência afasta a suspeita de câncer de pele. E a alternativa E, raramente metastatizante, é a mais frequente neoplasia maligna do ser humano, sendo responsável por quase 80% dos carcinomas. Então, gente, vamos lá. Com relação ao carcinoma baso celular, vamos analisar aqui as alternativas, lembrando o que quer que a gente marcar correta. Então, a alternativa A, é mais comum em crianças. Não, gente, é erradíssimo. Quanto mais velha a pessoa, mais chance ela tem de ter um carcinoma baso celular. A maioria dos casos estão ali, acima dos 50 anos. Então, a alternativa A está errada. A gente não vê carcinoma baso celular em crianças, a não ser que seja relacionado a alguma síndrome genética. Então, a alternativa A está errada. Não é mais comum em crianças. Alternativa B, está relacionada, a maioria das vezes, à exposição ultravioleta? Ultravioleta, sim, só que é a UVB e não a UVA. A UVA, você vai lembrar pra mim de AIDS. É a que está mais associada com o envelhecimento cutâneo associado ao sol e não necessariamente com o câncer de pele. Então, UVA, AIDS, então de envelhecimento, enquanto que a que está mais relacionada com o câncer de pele é a exposição ultravioleta B. Certo? Então, a alternativa B está errada também. Alternativa C, para avaliação do risco de surgimento do câncer de pele baso celular, considera-se somente o acúmulo da radiação durante toda a vida. E não a somatória de episódios de exposição intensa, intermitente, mesmo resultantes em queimadura. Não, a gente considera tudo. Tanto a exposição ao longo da vida, quanto essa exposição intermitente. E a gente sabe que essas pessoas que ficam muito tempo em locais fechados, se expõem ao sol de forma pontual, mas de uma forma muito intensa, elas têm um risco, inclusive, maior de desenvolvimento do câncer de pele. E a alternativa D fala, lesão friável, que não cicatriza, que sangra com frequência, afasta suspeita de câncer. Não, gente, isso, ó, todos os alertas ligados. Uma lesão que não cicatriza, que é friável, que sangra. A gente tem que pensar numa suspeita de câncer de pele, certo? Por favor, então a alternativa D tá errada. E a alternativa era o nosso gabarito. O CBC, ele é raramente metastatizante, tá custando pra sair essa palavra, mas raramente ele causa metástase. É a neoplasia maligna mais frequente no ser humano, cerca de 80% dos carcinomas. Então, aí, muito relevante, muito prevalente e que a gente precisa ficar, ó, ligadinho. Provavelmente você já viu aí na sua prática algum câncer de pele, base do celular. E se você ainda não viu, com certeza vai ver, porque é muito frequente. Não sei se você quer aqui saber que o carcinoma base do celular, CBC, é a neoplasia maligna mais frequente do ser humano e raramente causa metástase. Próxima questão. Câncer de pele que costuma se desenvolver a partir de lesão precursora, com ceratoses actínicas, ceratoses pós-fototerapia, leucoplasias, cicatrizes e ceratoses virais por vírus do papiloma humano. Em pacientes de pele clara, a maioria desses tipos de carcinoma se localiza em face, no pescoço e no dorso das mãos. Costuma se apresentar como lesão única, com exceção em pacientes imunodeprimidos ou com fotodano acentuado. Qual tipo de câncer foi descrito acima? Alternativa A, carcinoma base do celular. Alternativa C, carcinoma epidermoide. Alternativa C, melanoma cutâneo. Alternativa D, melanoma expansivo superficial. E alternativa E, lentigo maligno. Gente, aqui uma questão interessante, porque faz a gente pensar aí na história natural de algumas neoplasias. E a gente sabe que a ceratose actínica, ela é uma lesão precursora de um câncer de pele. É uma lesão que a gente chama de pré-maligna. Que a gente precisa tratar, fazer campo de cancerização, tratar aquela lesão, para que ela não evolua na sua história natural para um câncer de pele do tipo espinocelular ou epidermoide, para um sec. Então, a história natural da doença é uma ceratose actínica, evoluindo aí para um carcinoma epidermoide, que é a nossa alternativa B, que é o nosso gabarito. Então, aqui, carcinoma base do celular, geralmente está mais relacionado com a exposição solar. Então, a gente não tem uma lesão pré-maligna e característica como a gente tem no sec. Lembrando que outro ponto importante aqui que faz a gente pensar que o diagnóstico é justamente a letra B, o carcinoma epidermoide, é as alterações por vírus que fazem uma alteração da pele, que pode evoluir aí com um carcinoma epidermoide. O melanoma, ele é diferente, né? A gente tem uma lesão pigmentada. Então, o melanoma, na sua prova, você vai lembrar de pigmento. Então, não é isso, não é melanoma expansivo-superficial, não é lentigo maligno. Nosso gabarito aqui é carcinoma epidermoide, que tem como lesão precursora, principalmente ceratose actínica, mas também lesões aí ocasionadas por vírus, por uma falta de exposição intensa. Geralmente, uma lesão que é única, mas em pacientes que têm uma imunodepressão importante, a gente pode ter múltiplas lesões. Então, o nosso CCQ é saber que SEC de pele é neoplasia comum após ceratose actínica como lesão precursora. Certo, gente? Terminamos aqui o nosso Revisando com Questões. Bons estudos para vocês e até a próxima!